Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. O artigo foi um artigo produzido pelas professoras e pelos alunos da nossa disciplina de análise política de sistema de saúde em perspectiva comparada, que de alguma forma sintetiza um pouco os conteúdos daquela disciplina, mas foi um artigo que eu queria sugerir como subsídios também para essa discussão. Essa revista de saúde coletiva, que foi organizada no ano passado, 30 anos do Sistema Único de Saúde, o artigo saiu aqui. Foi uma boa coincidência que eles tinham pedido um artigo sobre sistemas universais, e daí, quando os alunos começaram a apresentar os quadrinhos comparativos, dizem, poxa, isso aqui fica muito claro. E a gente tentou fazer um artigo muito didático para a compreensão dessa temática. Bom, eu sou bem mais conservadora que a Mariana, vocês podem ver pelo tom do vermelho dos cabelos. Então, o meu... Eu preparei uma apresentação muito centrada nas próprias diretrizes, não com todos os conteúdos, mas nas diretrizes do documento orientador dessa... da conferência, da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Como vocês sabem, ela vai ser realizada em agosto, 4 a 7 de agosto, em Brasília, e o tema central é democracia e saúde, no sentido que saúde é democracia, e democracia e saúde são inseparáveis, como dizia o Arouca. Na verdade, você só constrói saúde se tiver democracia, e a própria saúde... Todo o processo da reforma sanitária realmente foi um processo de democratização mais geral dos movimentos sociais para a democratização do país como um todo, então eram inseparáveis. Os eixos temáticos são, então, a saúde como direito, a consolidação dos princípios de financiamento, e eu sugiro que todas as pessoas revisem esse documento orientador que está disponibilizado no site. É inseparável... Então, eu acho... Eu estava falando aqui com... O SUS está sob ameaça de uma tal intensidade como ele nunca esteve antes. em todos os seus princípios, nas questões do financiamento, da universalidade, da integralidade, é um momento em que nós temos que resistir, enfrentar, para buscar avançar e efetivar esses princípios do SUS, os princípios e as diretrizes do SUS. Então, pensar o direito à saúde... Você não pode pensar o direito à saúde só como acesso, direito ao acesso ao serviço de saúde, que seria, então, ele é inseparável da equidade, pensando, então, que o que seria equidade seria acesso e usos iguais, para necessidades iguais, tentando enfrentar as desigualdades no uso do serviço de saúde. E o outro componente do direito à saúde, que é o principal componente, é o direito a uma boa situação de saúde, que você vai enfrentar as desigualdades no adoecer e no morrer. Então, nessa clássica observação da White, iniquidades em saúde referem-se às diferenças desnecessárias, evitáveis e que são consideradas também injustas e indesejáveis. Então, os determinantes das desigualdades no adoecer e no morrer, eles diferem daqueles das desigualdades nos usos do serviço de saúde, e a Travassos sempre fala que é necessário a gente saber essa diferenciação, já que as desigualdades na condição de saúde refletem dominantemente desigualdades sociais. A saúde apresenta sempre, quase inevitavelmente, para qualquer tipo de agrave, um forte gravidente social que tende a ser desfavorável aos indivíduos pertencentes aos grupos menos favorecidos. O acesso ao serviço, ao mesmo tempo que você reconhece a determinação social dos processos de saúde e enfermidade, em que a saúde é um resultado de toda a forma de organização social e das condições de vida e os modos de levar a vida das pessoas, o acesso aos serviços de saúde, ele é também um dos determinantes sociais em saúde, porque às vezes a gente discute muita determinação social e esquece, eu digo assim, só não fala nos determinantes, aqui para o nosso campo da determinação social, só não fala no acesso como um dos determinantes, aqueles que já têm o seu acesso totalmente garantido. Então, eu defendo o SUS na sua integralidade, no pensar a determinação social, mas também garantir o acesso ao cuidado individual, conforme necessidade e oportunidade, vocês vão ver que o meu discurso vai também um pouco por aí. em função dessa... É claro que a gente... É muito difícil de você analisar o impacto da organização do serviço de saúde na própria situação de saúde. São pesquisas... São estudos muito complicados de se realizar para você, de fato, mostrar o impacto do serviço de saúde sobre a saúde da população, mas, certamente, ele é um dos determinantes. Então, tem um efeito relativo. Como a Mariana falou, na verdade, nós temos, na nossa Constituição, tem um conceito ampliar de saúde que reconhece a conexão do desenvolvimento econômico, social e das condições ambientais na determinação dos processos de saúde e enfermidade. Esse documento que nós fizemos para a Fiocruz Contribuições, que depois virou também do Conselho Nacional de Saúde e o Posicionamento Brasileiro, para essa conferência há 40 anos de Almata, que foi realizada lá no Cazaquistão, sobre a atenção primária à saúde. Ele é um documento bastante potente, eu diria, na defesa dos sistemas públicos universais de saúde, com base em uma atenção primária potente, integral, e que considera a questão do direito à saúde de forma bastante ampliada, não só o direito ao acesso a serviços de saúde individuais. Então, eu acho que a minha apresentação é muito simplesinha, no sentido de nós temos que reiterar, reiterar o que está escrito na Constituição, porque isso está uma profunda ameaça. O Banco Mundial tem feito, saiu um editorial no Globo no domingo, a partir de uma discussão que tem feito o Banco Mundial sobre a ineficiência do SUS, em que os gastos públicos em saúde foram muito baixos, muito ineficientes. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui, evidências inegáveis, inelutáveis, de que há um subfinanciamento crônico do SUS e há um desfinanciamento agudo do SUS. Isso é porque, nesse editorial do Globo, eles falam qual é a economia que se pode fazer com uma maior eficiência. Sabem de quanto? Aquele número maravilhoso. Um trilhão. Um trilhão. Então, nunca o Banco Mundial... Olha o que a gente fala, a intervenção do Banco Mundial na saúde, desde os anos, final dos 80, 90, não sei o quê, mas não teve uma repercussão tão instanteante na nossa política nacional. Nunca teve, eu acho, tanta influência, e realmente tem sido uma influência bastante deletéria, em termos de dizer que é evidente que temos que melhorar a gestão, sempre se pode aplicar recursos com maior eficiência, tem que melhorar os contratos. Muitas coisas. Agora, que é desfinanciado, subfinanciado, é inegável. Então, o primeiro tema, como a Mariana já falou, o meu tema aqui, predileto, ultimamente, quer dizer, a questão, um dos grandes princípios do SUS é a questão da universalidade. Todos os cidadãos brasileiros, e eu me lembrei de colocar, e residentes no país, porque não são só os cidadãos brasileiros que têm um passaporte brasileiro, mas todos os residentes no país, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso a ações de serviços de saúde de qualidade, conforme as suas necessidades. Essa é a ideia da universalidade do SUS, em termos dos cuidados individuais e coletivos. Ele vai romper, então, com aquele modelo do seguro social, que cobria garantia assistência médica somente para as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho. E isso acaba com a figura do indigente, que era atendido, no máximo, por uma qualidade. A questão da universalidade tem sido um tema de debate. Nós vamos ter uma Assembleia Geral da ONU, agora, em setembro, em Nova Iorque, que o tema é cobertura universal em saúde. Tem uma carta que está sendo já escrita, negociada, redida, como aquela de Alma-Ata, sobre a questão da cobertura universal. E, colocando a cobertura universal, então, vou me dedicar a uns três slides sobre esse tema da cobertura universal, porque acho que temos que ter clareza nessa. A cobertura universal é um termo muito ambíguo, porque quem vai ser contra a cobertura universal em saúde, à primeira vista, que, em inglês, chama Universal Health Coverage, nós não fizemos cobertura universal em saúde, porque senão dá uma sigla com um sentido muito desagradável para os ouvidos dos defensores dessa sigla. Essa proposta foi moldada, nas últimas décadas, realmente com uma forte influência da Fundação Recufeli do Banco Mundial, e congrega, no seu sentido final, ela congrega muitas das diretrizes das reformas para o mercado, com a redução da intervenção estatal em saúde, dos subsídios à demanda, que é a questão de subsidiar a compra de seguros privados de saúde, a seletividade das cestas e a focalização das políticas de saúde. Em 2011, a Assembleia Mundial da OMS aprovou a resolução sobre o financiamento sustentável e sobre a cobertura universal, em que, nessa, aí é que aparece bastante claro que a ideia é garantir que o financiamento da saúde evite pagamentos diretos das famílias no ato do uso. Então, a ideia da cobertura universal básica é que cada pessoa tenha um seguro de saúde, seja ele privado ou público. Essa é a base dessa ideia. Ela se transforma em uma das metas dos Objetivos dos Objetivos Sustentáveis em 2015. E, em 2008, em 2018, a Conferência de Astana, ela tem esse tema também, Atenção Primária para a Cobertura Universal, com várias discussões. A Organização Pan-Americana de Saúde, aí nesse período, antes da mudança dos governos regionais, de fato, teve uma grande discussão sobre essa temática da cobertura universal, e ela passou a utilizar, porque não considerava o acesso, e nós temos experiência já de seguros em alguns países, e faz com que, então, ela passe a trabalhar o tema do acesso universal, em vez de cobertura universal, que é a garantia também, não só de cobertura de um financiamento, mas também do acesso aos serviços de saúde, e coloca a questão do direito à saúde de uma forma ampliada, bastante importante, considerando também a determinação social. Agora, uma comissão de alto nível, coordenada pela Bachelet, produziu um documento com um conjunto de participantes, de representações muito diversificadas, de movimentos sociais, academia, partidos, sindicatos, etc., e tal, de todas as Américas, em que coloca muito claramente a questão do acesso universal e da determinação social, usando com esse termo determinação social, que vocês sabem que tem pensar determinantes como fatores e pensar a determinação social de uma forma mais global. Então, esse é um documento, como diz o Renato Tasco, você pode olhar sempre o pedaço cheio ou o pedaço vazio, ele está mais cheio do que vazio, então, nesses tempos de muita agressão aos nossos direitos e às nossas políticas sociais, ter algum respaldo internacional também pode ser interessante. E esse documento, no caso, esse documento dessa comissão de alto nível, que foi inicialmente coordenada pela Bachelet, ele é um bom documento nesse sentido, que eu acho que a gente pode... A cobertura universal, então, ela tem foco no financiamento, na filiação por uma modalidade de seguro, e isso significa contratar um seguro, significa contratar uma cesta, o que está no contrato é coberto, porque não está no contrato, não é coberto. Só vai garantir, então, acesso àquilo que está coberto e não garante acesso e uso, quando necessário, nem à equidade, porque você vai ter coberturas diferenciadas por grupos populacionais. A integralidade. A gente fez uma defesa, isso são termos do artigo e também desse documento da Fiocruz e do Conselho Nacional de Saúde, os Sistemas Nacionais de Saúde e Financiamento Fiscal, como o SUS, tem por objetivo todas as pessoas tenham acesso, conforme as suas necessidades, sem restrições. A integralidade da atenção é um dos seus eixos, dos seus princípios fundantes, e consagra a garantia, esse direito ao acesso aos serviços de saúde. Eles promovem redistribuição e garantem acesso aos mais desfavorecidos. A outra questão é, há robusta evidência de que os sistemas universais são superiores em qualidade, eficiência e equidade, quando possuem como pilares estruturantes a organização de uma atenção primária à saúde integral, o financiamento e a prestação predominantemente públicos e uma efetiva regulação do Estado para a garantia do acesso universal. Então, não há nenhuma evidência que sistemas com base no mercado sejam mais eficientes que os sistemas baseados em sistemas públicos universais. A prestação vai ser fragmentada, não vai incluir componentes do desenho do sistema com territorialização, organização e redes, vai ter maior ineficiência quando você só tem coberturas por seguros. Então, isso eu já falei. Tem também um documento da Organização Pan-Americana de Saúde que ela sugere, recomenda que os países, nessa discussão do acesso universal, apliquem, no mínimo, 6% do seu PIB como gastos públicos em saúde. Então, esse é um argumento que eu acho que a gente pode ter de forma bastante forte, que é um acordo... Ah, não. Oi? O Brasil padrou. É. Então, os sistemas públicos com modelo de financiamento solidário que promova a redistribuição de recursos, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa direção, e quando a gente fala, depois no financiamento, vou repetir um pouco isso, você não pode esquecer a questão do sistema tributário, da justiça, da progressividade ou regressividade dessa carga tributária nacional, para você ter maior ou menor justiça social. A questão da integralidade, que é um dos pontos, é a ideia de garantir promoção, prevenção, cura, reabilitação, etc. e tal, eu queria chamar a atenção aqui, tanto para o lado da questão que nós temos que incorporar, mesmo a Astana já incorpora, a questão dos cuidados paliativos, nós temos que incorporar a questão dos cuidados de longa duração para as pessoas com perda de dependência, que não estão em termos de avançar e ampliar, ainda que acho que tem essa questão. A outra questão, na promoção da saúde, você não tem como se afastar da questão dos determinantes sociais ou da determinação social, e você tem que, então, não só a articulação com outras políticas públicas, a intersetorialidade, mas esses grandes temas que têm que estar colocados. A questão da violência, saiu ainda essa semana 65 mil homicídios no país, a questão dos acidentes de trânsito, que tem aumentado de uma forma bastante importante, a questão da promoção da saúde em termos da... porque se fala muito do individual, dos estilos de promoção da saúde na regulação da indústria alimentícia, e a questão gravíssima do nosso país, que é a questão dos agrotóxicos. isso, eu acho que são pontos que a Fiocruz tem que incorporar no seu debate. A ideia, é claro, de... o outro princípio são os princípios organizativos, nós temos que avançar em formas de organizar essa nossa rede, garantindo com que... nós estamos fazendo uma pesquisa em acesso à atenção à saúde em municípios rurais remotos, então, tem uma diversidade territorial e populacional extremamente grande, não é só uma questão financeira, você tem que ter questões gerais, normas nacionais, eu sou totalmente a favor, inclusive, mas você tem que ter especificidades regionais, a questão da organização em redes não está resolvida. Nós tivemos muitos avanços, nós temos que reconhecer os muitos avanços que nós tivemos em termos da organização da atenção básica nos últimos anos, realmente tivemos, com expansão da cobertura, teve o programa de melhoria do acesso à qualidade, a atenção básica, que está também sob ameaça de descontinuidade, um processo de requalificação das UBS muito importante, e o programa Mais Médicos. Nessas cidades que nós somos, antes do Mais Médicos, simplesmente não existia médicos na atenção básica. com a saída dos cubanos, ficaram cinco, seis meses, e agora tem só médicos brasileiros formados na Bolívia, em umas poucas cidades que nós fomos. Nós fizemos na rede de pesquisa em atenção primária, nós fizemos no ano passado, discutimos no Congresso Tabrasco, uma agenda política e estratégia para a atenção primária e a saúde, discutindo, tentando, nesses tempos tão conflitantes e tão difíceis, mostrar os avanços que nós já tivemos. O modelo assistencial do Saúde da Família tem se mostrado superior. Tudo tem problemas, evidentemente, mas tem se mostrado superior em termos dos seus efeitos positivos, de impacto na mortalidade infantil, na redução das internações por condições sensíveis à atenção primária. E nós temos publicado também, e está disponível, acho que tem um conjunto dessas... dessas diretrizes que são muito importantes, por exemplo, a questão dos agentes comunitários de saúde, como sujeitos da ação comunitária no território para a promoção da saúde, a mediação das ações interstitutoriais. A questão do organizativo, tem esses componentes da participação social que você estava falando, mas é de uma gestão pública, democrática, participativa e transparente, de como nós vamos produzir uma institucionalidade democrática e participativa muito mais eficiente. Em relação ao financiamento... Três minutos aqui para as minhas tabelinhas. A gente tem que ter, então, clareza sobre isso. Há um baixo financiamento público em saúde como porcentagem do PIB. A OPS recomenda aqueles 6%. Há um baixo financiamento público per capita. Há uma baixa participação dos gastos públicos, no total dos gastos com saúde no Brasil. Isso é inegável. Inegável. Em qualquer comparação internacional, para qualquer lado, só se comparar com a Índia, porque, no resto, não dá. Então, eu peguei umas... Esses números são de 2012. Assim, nos países da OECD e nos países... Esses são os da União Europeia. Pelo menos 75% dos gastos totais são gastos públicos. O azulzinho escuro é de financiamento fiscal e o cinzentinho é de contribuições sociais, tipo seguros sociais. Então, você pode ver a grande maioria dos países. Esse daqui é interessante porque ele tem... Não, esse não tem... Isso é... Com a cobertura universal, eles mudaram. Inclusive, o indicador agora bosta os... Não só os esquemas governamentais, que é o azul escuro, mas pega o outro verdinho, que é os seguros sociais e os seguros compulsórios, que podem ser públicos ou privados, mas que dá, em um período mais recente, também essa proporção de 70%. E aqui é o que tem o do Brasil, gastos em saúde com proporção do PIB. Então, você pega o primeiro lá, no início, aqui. Nós temos, então, os Estados Unidos, que atualmente 17% do PIB dos Estados Unidos, que é muito grande, é o maior PIB do mundo, é para a saúde. E os Estados Unidos é o modelo de sistema de saúde baseado totalmente no mercado. Então, sistemas de saúde baseados totalmente no mercado, eles são muito mais caros. E, além disso, eles têm piores resultados. Tem estudos feitos por pessoas dos Estados Unidos que mostram, na comparação com países bem desenvolvidos, que eles são menos eficientes e têm piores resultados em saúde e piores resultados em equidade. Mesmo com o ObamaCare, ainda sobram 11 milhões, 30 e tantos milhões de pessoas sem cobertura nos Estados Unidos. Então, tem um gasto excessivo, e eles têm metade dos gastos, mais ou menos, são gastos públicos. Você pode ver, aqui são, aqui é 8% do PIB de gastos públicos, aqui é 6%. O Brasil, ele está aqui. Esse número aqui, dos 6% do OECD, eu não sei por que, a gente sempre teve essas contas do 9%, mas o que importa aqui é que, na verdade, e aí, quando o Banco Mundial mostra, ele diz, não, nós temos 9%, que nem a média do OECD, mas isso é um dado do OECD mais recente. Você vê, na verdade, quando fala do 9%, são os gastos totais em saúde. mas nós só temos menos de 4% do nosso PIB, então, a nossa riqueza nacional nos permitiria ter gastos, pelo menos, do dobro daquilo que nós temos. E o outro, que eu nunca mostrei para os alunos, porque eu sempre me... o nosso gasto público, o nosso gasto é tão baixo, é porque, olha só, o gasto público em dólares, paridade, poder de compra dos Estados Unidos, é de 9 mil, quase 10 mil dólares por ano, por pessoa. metade deles, a metade deles, que é o público, os 4 mil, para ver como é caro um sistema de mercado. É maior do que quase todo mundo, pegando o público, só copia uns 19 mais 17, sei lá, 30 e tantos por cento, e gasta mais, isso, o per capita, dividido pela população, os 300 milhões dos americanos todos, e gasta mais do que a grande maioria. O Brasil, olha aqui, meus queridos, vocês acham que esse gasto aqui público, esse gasto em saúde no Brasil, ele é muito alto? Dá uma olhadinha na altura dele aqui. Então, eu fico brava, eu fico brava, feito uma... Não, depois dessas coisas do Banco Mundial, com esse relatório do ajuste justo, realmente, desde 2017, e aí eles foram, daí eles fazem, ainda o James, assim, me disse que aqueles, D, lá dos envoltórios de dados, não sei o que, aquelas estatísticas, ainda elas são, podem ser totalmente furadas as análises de eficiência que eles fizeram. Assim, teria, não é a minha praia, mas poderia discutir isso. Agora, dizer que nós gastamos demais em saúde, que os gastos em saúde nos últimos anos se avolumaram, que o gasto, gastos públicos em saúde foram mais elevados, como mostra um gráfico aí, mais rápido, mais elevados do que o gasto per capita em saúde pública do que o PIB per capita, quando, na verdade, a gente não teve, a gente teve aumento dos gastos públicos em saúde federais e também muito dos municipais, mas a gente não mudou a nossa relação do gasto público com o PIB, porque o PIB também cresceu, os gastos também cresceram e ficou lá, eu me lembro, pelo menos, do nível federal, que é sempre 1,7% do PIB, ou 1,6%, algum número dessa, dessa ordem. Então, realmente, isso é de... Eu acho que são questões, para mim, são questões muito claras e muito simples, mas elas estão em questão. Tem um debate que é um debate não transparente, é mentiroso, é mentiroso, na sua essência, de dizer que nós temos gastos públicos excessivos e que só temos que alcançar mais eficiência. É claro que eu concordo em mais eficiência. Por exemplo, o Banco Mundial também tem uma coisa muito importante, que é a questão dos pequenos hospitais. Os pequenos hospitais. Nós temos um grande número de pequenos hospitais, pequenos hospitais são menos eficientes, são menor qualidade, etc. e tal. Nós visitamos localidades que demoram 12 horas de barco para chegar, ou que custa 10 mil reais um aviãozinho que ainda, por vezes, cai. Como que você não vai ter uma outra estrutura assistencial para além da atenção básica em lugares como esse? Então, você não pode querer que todos os municípios tenham a maior eficiência igual ao mais eficiente para garantir, porque o objetivo do SUS, o objetivo de um sistema universal não é alcançar maior eficiência, o objetivo é alcançar maior equidade, é reduzir desigualdades, é melhorar o acesso. Então, esse que tem que ser o objetivo nosso. Tem a questão da nossa tributação, que tem aquela frase ali que nós não podemos esquecer dela, que 71 mil pessoas no topo da pirâmide que ganham mais de 160 salários mínimos, detém 22% do patrimônio e 14% da renda nacional e arrecada só 5% do imposto de renda. Então, a justiça fiscal é uma questão importante. A questão, eu acho que não tem muito claro que tem que revogar a EC95, no documento, claro. Não tem muito claro, embora o Conselho Nacional tenha feito uma... tenha feito um abaixo-assinado, inclusive, sobre isso. Eles têm algumas sugestões, mas não colocam a questão da taxação dos lucros e dividendos, não sei por quê. E, claro, que você tem que ser totalmente contra a DRU, evidentemente. esse documento da Saúde Universal do México tem esses vários pontos, que eu acho que vale a pena. Então, eu acho que é... E mencionar a questão da reforma da Previdência com a questão da capitalização, que realmente destrói, acaba totalmente com essa... como política social. Eu acho que é isso. Resistir, enfrentar, avançar e efetivar um SUS público universal, de qualidade, como fala o Conselho Nacional de Saúde nos seus dizeres. Obrigada. 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 Obrigada.